Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações. Nosso caso de hoje é Crianças no Evangelho. E apenas para nos situar, vamos lembrar que o Evangelho no Lar, o culto cristão no Lar, é um encontro semanal que deve ser sempre repetido no mesmo dia e no mesmo horário da semana. E ele tem como objetivo reunir a família, reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, dos ensinamentos de Jesus, no caso dos espíritas, à luz do espiritismo também. Porque a gente sabe que no Evangelho no Lar nós estamos sempre sob assistência dos benfeitores amigos, dos benfeitores espirituais que participam conosco do Evangelho. E as crianças, elas podem e devem participar do Evangelho no Lar. Contudo, a gente tem que tomar o maior cuidado. Por quê? Não deve ser imposto, porque a imposição nunca é a melhor maneira de incentivar os filhos. Isso é um método contrário à verdadeira caridade. Temos que estar cientes a isso. Então, a gente tem que ter habilidade. E tem que lembrar, a criança não tem paciência para ficar ouvindo algo que ela não consegue ainda entender, que ela não consegue ainda compreender. Criança não consegue ficar quieta muitas vezes. Elas não conseguem se concentrar. E isso é próprio da criança. Portanto, não pode ser obrigatório. A gente tem que ter habilidade para colocar a criança no Evangelho. Eu lembro do caso até de um neto da minha amiga Tiana Nascimento, que aconteceu na missa. E a gente leva as crianças às vezes para a missa e a missa é demorada. E ela estava lá com o neto na missa e a mãe, a mãe, a avó e o neto. E a Tiana conta que depois colocaram as crianças tudo sentadinhas lá no altar e aquela missa demorando, aquela missa demorando. E as crianças ali, ela via que as crianças estavam impacientes. O neto dela estava mais impaciente ainda. Até que teve um momento que quando o padre falou assim, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí o neto dela falou, Mãe, vamos embora para casa que eu estou com fome. Aí a igreja todinha disparou a rir. Quer dizer, aquela criança não estava prestando atenção na missa. Ela estava preocupada com o estômago vazio. Ela queria ir embora para casa para comer. Tem um caso que aconteceu comigo no nosso Evangelho no Lar, aqui na minha casa, com a minha neta Isabela, que é muito bem comportada. E desde pequenininha que ela se interessa por ficar ali. Então, ela com uns 3, 4 anos de idade, a gente chamava para fazer o Evangelho no Lar, ela entra e fica ali, quietinha, escutando. Mas um dia, após eu fazer a leitura do Evangelho, eu perguntei, alguém quer falar alguma coisa? Ela levantou a mãozinha. Eu falei, nossa, que legal, ela já vai falar alguma coisa. Aí eu falei, pode falar, Isabela. Ela falou, nossa, hoje minha mãe matou tantas baratas lá em casa. Olha só, enquanto eu estava lendo o Evangelho, ela estava lembrando do caso que aconteceu na casa dela das baratas. Então, ela não está preocupada com o Evangelho ainda. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu tenho uma amiga minha, que ela é espírita, mas ela falou que passou um tempo na vida dela que só de falar em Evangelho no Lar, ela sentia arrepio. Por quê? Porque ela criou trauma. O pai dela obrigava na marra ficar ali sentado no Evangelho, sem incentivar em nada. Tipo assim, você tem que ficar aí e acabou. Então, a gente tem que tomar cuidado com a criança. Ela deve participar, sim. Então, a participação da criança deve variar conforme a idade. Vamos prestar atenção nisso, se elas já estão com vontade de participar e se elas querem participar e se elas estão sendo ajudadas a participar. E a gente pode ajudar desde pequenas coisas, né? Incentivar a participar elas, fazendo elas... Se ela já conseguir fazer uma precezinha pequena, mandar elas fazerem. Se ela conseguir fazer um comentário, sim, pode mandar fazer. Mesmo que ela fale das baratas, não tem problema. E se ela conseguir fazer a vibração, pode mandar ela fazer a vibraçãozinha dela. E quando elas aprenderem a ler, pode até entregar o Evangelho na mão delas para elas fazerem a leitura daquele dia. Isso é uma maneira de fazer com que elas consigam ter incentivo para participar, se sentirem importantes e não obrigadas a estar ali. Então, dessa maneira, em existindo crianças em nosso lar, no nosso núcleo familiar, cabe-nos incentivá-las amorosamente a compartilhar conosco daquele momento de encontro com Jesus no Evangelho no lar. Sempre também procurando adequar a leitura e as reflexões à idade e à compreensão delas. Então, quem for explicar, que consiga explicar também de uma maneira que elas possam entender. Essa participação no Evangelho no lar é importante. Então, nós vamos prestar atenção se a criança já está preparada para isso, se nós estamos preparados para fazer com que as crianças participem do Evangelho no lar. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês. Vamos continuar incentivando as nossas crianças a participar do Evangelho, a ir no culto dominical, a ir na evangelização infantil, a participar da religião onde ela esteja nos encontros, que aí ela vai conseguindo essa moral e vai aprendendo a lidar com isso, como nós aprendemos também. Tudo de bom, paz e alegria em todos os corações e até a próxima!